E aí 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 Pegou a raia pegou a raia E aí Vai tomar uma boa boa de porra Agarrou a pipa É muito bom ficar aqui É muito bom ficar sem nenhum Pesso Não é Não é E aí E aí E aí E aí Caralho Cortou mano Larga Bota pra rodar Bota pra rodar Pra pico Passou o carro filha Tá maluco Joia parou na maldade né filha Olha lá Pô Belva cortar 50 com essa O Del tá fazendo a limpo Eu achei pô mesmo Leva lá pra mim mesmo Pera aí Pera aí A gente vai arrebentar Leva ali pra mim mano Pera aí Eu vi Pera aí Pera aí Pegou? Pegou 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 Ai, cuidado azul Ih, cortou azul, mano É muito cagão lá, sem ver Moleque, vai meter o braço em vocês Moleque, vai meter o braço aí, ó Vai tentar dar dedo nos dois, filho Vai tentar dar dedo nos dois, mano Ó, em cima, em cima, dando pé de pano aí, ó Tomou na cerrada Vou voar, vou voar Vou voar na mão Vai ficar? Puxa, menino Eu vi, eu vi Na roxa, deixa a roxa, deixa a roxa A roxa não voa, não Caralho, maldito, mano E o moleque parou, olha lá, olha lá, rodando, viado Quem é que parou? Ah, ele parou os três Ai, meu cabrecho Pra dentro, pra dentro, pra dentro, pra dentro Cabrecho deu ruim, mano Cuidado, pô, quase que eu vou ir pra azul, viado Cuidado tem caminho Pô, essa linha tá forte, tá cortando até o cabrecho Tomou um cerradão na cara, se eu botar comi rato, então ele tá fudido Aí, Jô, um desafio pra nós Ah, o moleque é de marimbada, Jô, esse molequinho ali, ó Sem camisa ali, ó Cabeludo Ah, levanta o pé aí, mano Tu mesmo? Ali, Jô, foi aquele menor ali que eu te falei uma vez Lembra quando eu tava morando no caçúcar Eu falei que tinha um moleque que gostava de puxar Pô, aquele neguinho ali, ó Sem camisa Solta bem, pelo visto, mano Ele solta na mão Tô vendo ele tentear ali Dá um tosse com ele, vamos ver Eu vou tentar cruzar com ele, eu vou ter que dar de encontro Você palenta pra caralho Porra, dentro tá merda, caralho Tá muito ruim, mano Não tem jeito, mas, que é, tá acabando Tá maluco, porra Ah, para agora? Eu não Foi meter, tentei, velho, ligado Arraia, arraia Tentando pegar o pipão aqui Tá maluco, porra Vai, vai Chegou a estilena na hora, por que aqui? Aqui, ó, onde está a estilena? Onde está a estilena aqui, ó Ele pegou no meio da minha linha, no meio da linha dele também Passou a raia ele A para-raia, já não? A raia do outro, tá nem patificando o direito Porra, eu vi um moleque aqui em cima Afundando, eu falei, caralho, vai pegar no meu puro Comecei a abraçar, chegou a estilena na hora Deixa eu pegar esse moleque aqui, ó Ele é bom, ele, ó Ele só tá pra namorando Cortou Eu larguei, pô Bem mole, não era pra ter largado, não Se eu metesse o braço, eu cortava Bem mole Jorge, a antena Antena Agora, agora, agora Ele vai medir muito com a brecha assim, Jorge É aquele esquema Tem que deixar ele afundar pra ser mais rápido, tá ligado? Ai, caralho, olha a merda que eu arrumei Eu tentei, tentei reparar, velho Ih, já vou tacar, não, peraí que eu vou tacar nesse menor aqui, ó Já foi, já, filho, muito tempo Já foi Ai, caralho, embolei Ih, cortei a porra da antena com a porra da pipa embolada, filho Com a pipa embolada, cara Bora, Raia, vem, Raia Foda-se Vai só pro alto Ih, caralho Vai cruzar, vai Aham Eu vou tomar cabelo pra ela, pra ver se não vai cruzar Vai, te dá cabelo sim, pô Ele vai nem cruzar, tira Vai não, aí, ó Olha que não vai Tá maluco, filho, tá maluco Só encosta aqui, cara Polinha brava, filho Não adianta, não Bota pra pipa Aí, agora, agora tirou onda pra caralho Saiu do cruzo Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Porra Que largada que ele tomou, mano Três dias depois Não vou abaixar, mano Essa pipa que já foi abaixada umas três ou quatro vezes Cerrou na cara, cerrou na cara, Jorge Botou pra cerrar, botou pra cerrar Bota pra rodar, bota pra rodar Já voou, voou, voou Te fala, voou pra mim, Jorge A linha dele não caiu na minha, não Eu sentia dele esbarrando do nada e parou, tá ligado? Toma, olha lá a branquinha A branquinha Pô, tá maluco, rapaz Muito poder nessa linha aqui O que? Não, não Vai dar maior trabalho Cara, corta Corta e depois tu pergunta Caralho, tá maluco Olha essa linha, viado Olha lá, viado Elevei cabresto, cara Amarela em cima Virando a mão de vocês aí, ó Tá maluco, Jorge Tá maluco Porra Deixa o moleque, na moral Tem que tomar aula, velho Já foi três com essa daqui, filho Embolada Tem que lançar os novos Os sete novos Os sete novos Da branca de neve Caralho amarela tá boa, viado Ela voou Acabou de voar É mesmo, viado Colei o cruzo Tá maluco Olha lá, Jorge Olha o Matheus Olha o Matheus Olha o Matheus Olha o Matheus Chepeiro, Jorge Olha ali Tirou do meu aparo, Jorge Cortei a pipa Tirou do meu aparo Ele olhou pra cá Tirou do meu aparo, viado Pô, tem que falar com isso daqui, cara Quero botar pra descente no alto E ela cruzou ali em cima Das antigas Caralho, mano É que no meio dele É verde Ah, tá Ainda vê que tá de boada Não vai falar porra Ah, para, ah, para, Biel Ah, para Bota pra rodada Só deixa Boa, boa Traz, traz, traz Traz as duas Ah Ah, entendi A outra puxou, mano Tem alguém dos moleques aqui no alto? Tem, né? Tem uma só Aí, ó Sai, Biel Caraca, mano A mulher que pegou, olha lá Ei, ei, ei Ei, ei, ei Legenda Adriana Zanotto